Ok, pessoal. Bom, para começar então, meu nome é Thiago Couto, para quem não me conhece, eu sou investidor multimercados de criptomoedas, de bolsa de valores e do mercado de câmbio de maiores divisas. Opero em vários países sem precisar sair do meu escritório e até alguns anos de operação no mercado. Ok? Deixa eu mutar vocês aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode desmutar aí também, está disponível para todos vocês ou manda no chat, eu olho de vez em quando aqui para poder mostrar para vocês. Quem está com dificuldade no vídeo aí, se vocês quiserem desativar o vídeo para melhorar a conexão de vocês, eu estou vendo que você está travando o vídeo aí, Nelson. Fica à vontade. Bom, deixa eu fechar um pouquinho de janelas aqui e compartilhar com vocês a minha janela principal. Share. Share. Ok. Vocês estão vendo a minha tela aí? Dá um ok para mim no chat aí, por favor. Ok. Tá certo. Então, pessoal, vamos começar. Deixa eu tirar esse indicador que está aqui na tela. Que para mim é insignificante. Vou botar aqui nós somos... Vou manter o chat aberto aqui, qualquer dúvida pode perguntar, ok? Bom, pessoal, é o seguinte. Operar no mercado não é bicho de sete cabeças, tá? Envolve conhecimento e a gente vai construindo esse conhecimento ao longo do processo de aprendizado. Cada pessoa tem sua curva de aprendizado, então isso é construído em cima de aprendizado, em cima de mentorias, em cima de utilização de produtos da empresa, tá? Desde das mentorias às lives, ao material de estudo da universidade, tá? Tudo isso disponível mastigadinho para quem quiser aprender, ok? Então, não é bicho de sete cabeças, certo? O que a gente faz aqui é... O que a gente faz aqui é construir conhecimento em cima de conhecimento, certo? Resumindo a isso. Então, basicamente, leitura de gráficos. Aqui eu estou com um gráfico aberto do índice dólar, tá? Este é o gráfico que mede a força do dólar no mercado internacional, ok? Esse gráfico está crescendo, todas as moedas que têm correlação com esse gráfico vão sofrer algum tipo de defasagem em relação ao dólar. Se esse gráfico está descendo, é porque o dólar está perdendo valor no mercado internacional. É bom, vou aproveitar e comprar. Ah, mas e com relação ao real? Gente, o real, infelizmente, é uma moeda insignificante no mercado financeiro internacional, tá? Não tem poder de volatilidade, tanto é que não conseguem acompanhar os gráficos de acordo com a força com que o dólar se movimenta no mercado internacional, ok? Então, a partir daqui eu começo a fazer as minhas leituras do que é que está acontecendo no mercado financeiro, tá? Existem três tipos gráficos importantes, ok? Gráficos mensais, gráficos semanais e gráficos diários, tá? São nesses gráficos onde a gente vai medir a maior força entre o confronto dos compradores com os vendedores. Nesse mercado aí, a gente está falando de uma movimentação de mais de 5 trilhões de dólares por dia, tá? Onde quem movimenta nesse mercado são os governos, os fundos de investimento, os grandes importadores, exportadores, os bancos, né? Que, no geral, têm que equilibrar suas balanças comerciais ou trabalhar o melhor preço de compra ou de venda de seus produtos e serviços, tá? Ou fazer investimentos fora de seus países com custo mais reduzido, né? Projetando uma alavancagem, um retorno de investimento mais satisfatório no futuro, tá? Então, basicamente, a gente faz leituras medindo a força do dólar no mercado internacional, tá? Mas aqui eu não vou focar, basicamente, no dólar. Vou pegar aqui um par qualquer, por exemplo, euro, dólar. Ok? Deixa eu apagar isso daqui, tá? Beleza. O que acontece? O nosso tempo gráfico mais importante, tá? Gráfico mensal. A partir do gráfico mensal, a gente pode colocar como se fosse um livro. Então, um livro de histórias que a gente vai contar, uma crônica, uma poesia, uma ficção, enfim, qualquer que seja, tá? Pense como se o gráfico mensal fosse um livro inteiro de história pra gente poder ler, tá? E aí, o que a gente vai caçar dentro desse livro? Basicamente, lendo o prefácio, a contracapa, ver o que que tem escrito nele. O que que a gente consegue identificar? Basicamente, o que que a gente procura? Os pontos aonde os compradores e vendedores têm mais confrontos que aparecem no gráfico. Deixa eu só ver aqui, deixa eu aperto. Os pontos mais próximos, até porque os gráficos, os gráficos mensais, os gráficos mensais, a gente vai demorar muito tempo pra alcançar esses pontos aí, onde compradores e vendedores têm maiores níveis de confronto. Como é que a gente caracteriza isso daqui? A gente pode ver aqui, ó, que ele chegou num determinado patamar, o gráfico ele tava subindo, né? De repente ele desceu, por quê? Ele não conseguiu ultrapassar o confronto aí dos compradores, né? Os vendedores entraram em ação e fizeram força pro gráfico cair. Nessa região aqui, ó, toda essa região ele ficou trafegando de lado, né? Pra cima e pra baixo, até conseguir quebrar a força dos vendedores e aí ele foi pra cima, tá? Oi? Quinta online aqui. Nossa, 10 pessoas. Vou mudar, vou mudar a galera que foi entrando, tá gente? Evita, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, fica à vontade. E é só desmutar o microfone aí. Se quiserem fazer perguntas no chat também, eu olho de vez em quando, ok? Então, nesse momento aqui, o gráfico mensal para euro dólar, tá? Euro dólar, ele tá numa região aqui entre onde compradores e vendedores já tiveram disputas outras vezes. Isso quer dizer que ele pode ter dificuldades de passar, mas se passar ele vai seguir por um bom tempo até o próximo nível, até o próximo nível de onde história for acontecer. Seja aqui embaixo ou seja voltando aqui pra cima, ok? E aqui a gente tá falando de uma história muito longa, considerando quantidades de níveis de operação, a gente tá falando aí de uma operação aí de mil pips, é muita história pra contar, certo? De 100 pips é muita história pra contar. Então, o livro mensal, tá? O gráfico mensal, o tempo gráfico mensal, o que quer dizer, tá? Só lembrando vocês aqui, quer dizer que cada barrinha dessas, vermelha ou verde, quer dizer um mês de história, tá? E aí vamos descer pro gráfico semanal, onde a gente coloca como se fossem capítulos, tá? Dentro desses capítulos, deixa eu mudar aqui o tipo de linha, que eu vou colocar aqui pra vocês. Vamos colocar aqui os capítulos numa linha azul clara, tá? Onde a gente vai identificar também mais forças compradoras e forças vendedoras. A gente tem mais uma área aqui, uma área mais próxima, mais uma outra área pequena aqui, que depois a gente vai desvendar. Então, só pra recapitular. Aqui, gráfico mensal bateu aqui, gráfico mensal bateu aqui, gráfico mensal bateu aqui, bateu aqui, né? E coincide também nos gráficos semanais, tá? E mais, e mais, aqui também, tá? E mais, a gente tem mais zonas de confronto entre compradores e vendedores nos gráficos mais curtos, ok? Então, considera o gráfico semanal como se fosse vários capítulos da história, ok? Vários capítulos da história. A gente consegue também medir as linhas de tendência, informar o que que tá acontecendo com esse gráfico, ou o que que possivelmente isso pode acontecer. A gente, por exemplo, a gente prevê aqui, ó, a gente tem várias formas de marcação, tá? Linhas de tendência, tanto pra cima quanto pra baixo. A gente consegue identificar vários padrões, tá? O que que é o ideal aqui? A gente identificar um padrão e seguir ele até fazer a validação do que que tá acontecendo. Seja o gráfico que tá indo pra cima, tá? Ele reverteu, né? Quebrou essa linha de tendência aqui, continuou descendo até a outra, até formar um outro padrão de alta. E agora ele tá sendo quebrado aqui, até então, nesse momento. Só que a gente sabe o seguinte, como é que a gente vai medir um padrão de alta ou um padrão de baixa? O gráfico ele vai bater duas vezes, né? Pelo menos duas vezes na linha onde a gente tá medindo o padrão. E aqui, então, a gente tem uma formação clássica de um triângulo que tá acontecendo, tá? Como é que a gente mede a formação de um triângulo? Ele tende a quebrar com 75% dessa formação. Aqui pode ser, então, que a gente tenha uma formação sendo quebrada. Pode ser, como não sei, o gráfico pode voltar, tá? Deixa eu só tirar essa linha de tendência aqui, que por enquanto pra gente é irrelevante. Então, como se o gráfico semanal fosse em vários capítulos, e aí a gente vai descer pro gráfico diário. A gente pode pegar o gráfico diário como apenas um capítulo da história. Vamos ver o que tá acontecendo nesse capítulo. Então, a gente tem aqui em cima a linha semanal, onde os compradores e vendedores brigaram bastante. A gente buscou aqui, nessa região aqui, uma linha do gráfico, uma região, porque a linha não é precisa. Então, uma região onde os compradores e vendedores podem brigar. Então, ok? E aí a gente vai traçar aqui outras linhas de suporte e resistência, outra linha, outra linha, aonde os compradores e vendedores também estão brigando. A gente tá vendo aqui embaixo, deixa eu mudar a cor aqui para verde. Fica mais fácil de entender. Então, a gente tem aqui a linha amarela, é aonde os compradores e vendedores estavam brigando no livro todo. A linha mais próxima, aonde os compradores e vendedores estavam brigando no livro todo. A linha tracejada azul, aonde os compradores e vendedores estavam brigando mais no gráfico semanal. E a linha verde, tracejada verde, aonde os compradores e vendedores estão brigando mais no gráfico diário. O que que tá acontecendo nesse gráfico diário? A gente consegue medir também mais uma linha de suporte? Mais uma linha de tendência? Sim, a gente consegue. Por quê? A gente consegue medir mais de dois pontos aonde o gráfico toca na região. Então, só para entenderem melhor. O gráfico, ele não é preciso. Então, ele tem toda uma região de confronto entre compradores e vendedores. E aí, o que acontece? O gráfico, ele pode ficar batendo nessa região aqui, passar para cima, voltar, descer, enfim, batendo em cima dessa região. Ok? E aqui embaixo, a gente tá vendo aqui uma região bem consolidada. Vou colocar amarelo também para que vocês identifiquem. Então, nessa última região aqui, aonde o gráfico tocou, ele já era um gráfico de suporte e resistência, ou seja, uma região onde os compradores e vendedores já estavam brigando. Ele tocou de novo e nesse momento, ele tá aqui em cima dessa região. região, né? Junto com essa linha de tendência que se formou, a gente consegue identificar novamente, né? A gente consegue identificar novamente um triângulo acontecendo. O que que o triângulo, ele tende a fazer? Ele tende a romper tanto para cima quanto para baixo na hora que ele passa de 75% de sua formação. Ah, mas onde é que você viu isso? Gente, isso é teoria, tá? Esse tipo de teoria estão nas aulas, nas lives com os mentores da empresa. Principalmente os mentores internacionais, que tem níveis de assertividade extremamente mais altos, tá? Que aqui a turma do Brasil, porque são mercados mais consolidados lá fora. Deixa eu só deixar marcado aqui essa linha de tendência. Se a gente puxar mais, ó. Se a gente puxar mais pra trás, a gente consegue também identificar, ó, essa linha de tendência sendo mais comprida. Ele já bateu duas vezes nessa região aqui, ó. Então, é uma tendência de baixa. Ok? Então, isso está acontecendo neste momento. E aí, vamos para o gráfico de quatro horas. O que significa o gráfico de quatro horas? Ah, ele pode ser algumas páginas do capítulo, tá? Gráfico de quatro horas. Algumas páginas do capítulo. Bom, mas o que que está acontecendo nessas páginas do capítulo? A gente vai ter que analisar tudo isso aqui para trás? Aqui para trás é relevante, mas como a gente está considerando algumas páginas só da história, a gente não precisa ir muito para trás para poder identificar. Sendo que a gente já identificou num gráfico diário, onde a gente tem uma região de confronto entre compradores e vendedores muito forte, tá? Sendo consolidada, certo? E no gráfico mensal, a região mais próxima que a gente tem de compradores e vendedores, que eles brigaram, tá? No gráfico semanal também a mesma coisa. Então, a gente tem regiões próximas aonde tem briga de compradores e vendedores, ok? Eu estou usando muito esse termo, briga de compradores e vendedores, para vocês entenderem que embaixo, tá? A gente chama de suporte, em cima a gente chama de resistência. E a região, ela é muito mais forte ainda quando a gente vê o cruzamento, tá? De uma região de suporte e resistência, ou seja, esse tracejado, com a região da linha de tendência, tá? Então ele tende a ser muito mais forte, ou seja, se ele bater, ele tende a voltar muito mais forte, ou se ele romper, ele tende a subir muito mais forte. Lembrando que toda vez que a gente tem um rompimento, ele tende a retestar essa região antes de seguir, tá? Mesma coisa, se ele romper aqui embaixo, ele tende a retestar essa região para saber, poxa, é isso mesmo que eu vou fazer, é isso mesmo, aí ele vai seguir, certo? E aí, gráfico de uma hora, vamos ver o que está acontecendo nessa história, a gente pode considerar como uma página, uma página inteira dessa história, tá? De novo, no gráfico de uma hora a gente vê, a gente consegue identificar a mesma coisa, a linha de tendência acontecendo, tá? Linha de tendência acontecendo, não precisa ser muito exato, porque o gráfico ele não é exato, ok? E aí o que acontece? No gráfico de uma hora a gente tem outras regiões, né, com menor conflito, embora houvesse conflito de compradores e vendedores, tá? São regiões onde o gráfico ele também teve dificuldade de passar, ou onde ele retestou, né, a região, deixa eu puxar aqui o raio, pra vocês entenderem. Então, o que aconteceu aqui, ó, deixa eu mudar a cor desse raiozinho horizontal aqui para vermelho, e dar uma engrossada nele pra vocês vermelho. Então, o que aconteceu aqui nessa região? Deixa eu marcar aqui. A gente teve um impulso no gráfico, vou colocar agora uma linha branca, a gente teve um impulso, o que aconteceu, né, a gente teve uma correção, e aí ele se reverteu. Correção, continuação. E aí o que acontece? Dentro de um gráfico, tá? Deixa eu diminuir aqui. Dentro de um gráfico, nós temos apenas três tipos de formação, ok? Então, o que acontece? A gente tem um impulso, a gente tem a correção, tá? E a gente tem a continuação, tá? Ou, pode ser diferente, a gente tem um impulso, a gente tem a correção, tá? E o gráfico, ele simplesmente pode ter revertido, que também é uma continuação, tá? Então, apenas três tipos de movimentos. Aí o que acontece? A gente tenta pegar, se a gente viu um impulso, a gente não vai entrar no meio do impulso. A gente vai esperar com que o gráfico faça uma correção nesse impulso, pra quê? Que a gente entre numa região aonde ele esteja melhor consolidado pra pegar uma possível continuação. Ou, mesma coisa aqui, se a gente esperou o impulso acabar, a hora que ele foi corrigindo, tá? E aí a gente fez uma entrada esperando que ele fosse continuar, tá? A gente fez a proteção do nosso capital, quer dizer que se ele reverter, ou seja, se ele descer, tá? Quer dizer que a nossa carteira estará protegida, ou seja, a gente vai definir o quanto a gente pode perder dentro da operação. E se o gráfico seguir, beleza, a gente pegou a lucratividade. Ah, mas e se ele desceu, o que acontece? Mesma coisa, tomou o stop, mas se o gráfico, ele desceu, testou a região pra continuar a descer, a gente vai fazer uma entrada oposta, né? Protegendo o nosso capital acima da região onde ele fez a correção. Pra quê? Pegar todo o movimento de queda na reversão, tá? Então deixa eu só tirar isso daqui, tirar graços e voltar para o gráfico. Então o que aconteceu aqui? Ele teve esse impulso pra baixo, certo? Correção, reversão, correção, continuação. Oi? Quem tá falando? Se alguém quiser falar, desmontar o telefone. Pessoal, eu vou pedir que pra quem tiver... Não desenhe na tela, tá? Pra quem tiver mudo aí, por gentileza... Quem tá me quitando aqui só um minutinho, por gentileza. Acho que tá todo mundo montado agora. E aqui em cima o que aconteceu? Vamos sair dessas linhas... Essas linhas... Essas linhas roxas. E voltar pra cá. Pessoal... Tá falando alguma coisa que tá atrapalhando... Francisco. E aqui é a mesma coisa que em cima, ó. A gente teve uma reversão novamente, tá? Lembrando que os gráficos não são precisos. Então ele teve um impulso pra baixo, ele corrigiu novamente, tá? E fez a continuação. E agora, nesse momento, ele tá fazendo uma correção, certo? Então ele pode continuar pra baixo ou ele pode simplesmente fazer uma reversão, tá? Lembrando que quando a gente... Quando a gente tem um canal de baixa, tá? O que que é um canal? Ele fica... Ele fica trafegando dentro de um... De uma... De uma linha contínua e bem identificada, tá? Tá? Foi a mais fácil de eu poder mostrar pra vocês. Quando o canal, ele é pra baixo, ele tende a se reverter. Tá? Gente, por favor, não escreve na tela, tá? Tá? Ele tende a se reverter. Mesma coisa, se for pra cima, tá? Ele tende a fazer uma reversão ao contrário, tá certo? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui agora formas de se fazer entrada. Deixa eu aplicar aqui. Vamos pro gráfico agora de 15 minutos, pra ver o que que tá acontecendo nessa história aqui. Mesma coisa, ó. A gente consegue identificar a região onde ele fica brincando, dentro do canal, tá? A gente tem aqui uma região de suporte e resistência forte, uma briga entre compradores e vendedores. A gente não entra no meio do movimento. Tem pessoas que ficam tentando acertar a entrada do movimento no meio. A gente não entra no meio da tendência, ok? A gente procura fazer entradas. Se for fazer compra, comprar o mais baixo possível. Se for fazer venda, vender. O mais alto possível. Deixa eu sair desses desenhos aqui agora. Sair, sair. Beleza. Vamos pro gráfico de 5 minutos, só pra gente encerrar a contação de histórias aqui. Basicamente é isso que a gente faz, tá? O dia inteiro. O que que tá acontecendo aqui na historinha curta? 5 minutos, são gráficos pra quem gosta de operar pequenininho, tá? A gente teve aqui região de comprador e vendedor brigando, aqui mesma coisa, região de comprador e vendedor brigando, tá? A gente simplesmente identifica possíveis pontos de entrada abaixo da correção, comprar o mais baixo possível ou vender o mais alto possível. O que que tá acontecendo aqui? Houve um impulso, tá? Agora ele tá fazendo a correção, certo? Mas voltando aqui, deixa eu pegar um outro gráfico cru aqui. Deixa eu ver aqui. Gráfico mensal. Deixa eu apagar isso daqui que é legal. Então agora o SDJPY, tá? Quer dizer o quê? Dólar americano para iene. Gráfico cruzinho, virgem, pra gente poder brincar nele. Deixa eu tirar isso daqui. Aí as pessoas me perguntam, mas o que que você fica fazendo? Todo dia, nas suas operações. Eu leio gráficos, simplesmente isso, sem usar indicadores, tá? Então vou fazer bem rapidinho aqui para vocês poderem entender melhor. Então a gente tem um gráfico aqui no gráfico mensal, então o livro completo, né? Mediu a tendência, tá? Tendência de alta ou tendência de baixa, enfim. A gente sabe que aqui, ó, a gente consegue medir um possível rompimento, tá? De uma linha de tendência de baixa, ok? Mas isso aqui a gente vai identificar ao longo do processo. Aqui o que a gente vai buscar é regiões aonde compradores e vendedores tiveram brigas. A gente tem regiões mais fortes, regiões mais fracas, mas essas linhas tracejadas aqui são as regiões mais próximas aonde o gráfico teve briga de compradores e vendedores. Nesse momento, tá? O gráfico, ele está numa região aonde compradores e vendedores estão fazendo uma briguinha aí, né? Tendo dificuldade para se movimentar. Então, no gráfico semanal, mesma coisa, continua a mesma análise. A gente sabe que essa região aqui é uma região onde tem briga de compradores e vendedores. Essa região aqui, a gente pode talvez colocar mais essa outra área aqui, ó. Que a gente consegue medir também, mesmo questionamento. A região de compradores e vendedores onde tiveram brigas. Se a gente puxar mais para trás, a gente tem a mesma região aqui, ó. Não vou ficar puxando, mas a ideia é mostrar para vocês. Certo? Tira aqui, coloca o raiozinho de novo. Gráfico diário, mesma coisa. Volta para cá. A gente vai procurar regiões aqui onde o gráfico teve dificuldade de passar, novamente. A gente faz um ajuste aqui na linha de tendência. Só para ver se está certinho. Mais regiões de compradores e vendedores brigando. Essa aqui é toda uma região. Talvez não tenha necessidade de medir. Enfim. Vamos traçar aqui uma linha de tendência mais curta. Que a gente consegue medir isso também. Por quê? Até o gráfico se definir aonde que ele quer ir, vão demorar mais dias. Porque essa linha de tendência branca de baixo, que é essa linha grandona, a gente traçou do gráfico mensal. Aqui a gente está puxando no gráfico diário, que também tem poder de disputa entre compradores e vendedores. Mas o que a gente consegue definir também nesse gráfico, vislumbrando o que está acontecendo? Deixa eu encurtar um pouquinho o gráfico. Vou tirar essa linha de tendência de alta aqui, porque ela já está rompida. Deixa eu aumentar um pouquinho. A gente consegue identificar aqui um possível canal de alta. O que acontece no canal? O gráfico fica brigando entre si, trafegando dentro do canal. Isso pode ser toda uma região. Vamos voltar aqui de novo. Pode ser toda a região onde o gráfico vai ficar brigando entre si. Lembrando que a linha tracejada verde de cima é uma linha de suporte e resistência, uma linha onde há confrontos entre compradores e vendedores. Ele já tentou romper uma vez, ele não conseguiu. Ele está tentando romper de novo. E aí existem alguns dilemas. O que acontece? Quando ele bate duas vezes, ele tende a fazer uma formação de M. Se ele não consegue romper, ele tende a descer. Só que aqui a gente tem uma linha de tendência que também é uma resistência. De toda forma, ele tem um caminho até chegar aqui. Se ele bater aqui novamente e subir, bater aqui de novo e não conseguir, pode ser que ele venha a romper essa região aqui. Muito comum de se acontecer. Mas aí o que aconteceu aqui? Como é que a gente identificou? Ele teve a reversão lá embaixo. A gente consegue identificar isso através de price action, análise de força de gráfico. Criou a linha de resistência. Se a gente puxar para trás aqui, a gente vai ter regiões onde o gráfico já bateu mais vezes. Deixa eu puxar mais uma linha de raio aqui. Para vocês identificarem. Se puxar mais para trás, a gente consegue ver também. Regiões onde o gráfico já bateu várias vezes nessa região ou andou de lado. E aí novamente ele desceu. Foi lá próximo da região do fundo do canal. Essa linha vermelha aqui a gente teve também suporte e resistência, mas ele não bateu no fundo do canal, na região. Aqui na frente. De novo, ele bateu aqui em cima no canal, desceu de novo, brigou lá no fundo do canal. Seguiu lá para cima do canal, não conseguiu passar a linha de suporte. Nesse momento ele está parado em uma região aqui. Mas o que isso quer dizer? A gente consegue medir pontos de entrada fazendo basicamente esses níveis de análise. Vou mostrar para vocês agora com um indicador só para poder confirmar. Então o que acontece? Em gráficos mais longos, em operações mais longos, onde a gente tem entradas mais seguras, onde a gente não precisa ter uma exatidão muito grande na entrada da operação, a gente não entra no meio da tendência. A gente vai procurar identificar os pontos mais altos para se poder fazer a venda ou os pontos mais baixos para poder fazer uma compra. E aí o que acontece? Entrou aí? Alguém quer fazer pergunta? Ricardo, deixa eu mutar você. Se eu estiver indo muito rápido, gente, pode fazer pergunta no chat. Deixa eu dar só uma olhada aqui, não tem nada. Beleza. E aí vamos para o gráfico mais curto aqui, só para poder mostrar para vocês o que está acontecendo. E de... Oi? Deixa eu falar, eu não me lembro se a palavra foi que ela disse. Putem back. Então, o que acontece num gráfico mais curto? Esquece toda a história para trás. Vou trabalhar aqui num gráfico mais curto. O que está acontecendo aqui num gráfico curto? De uma hora, que pode ser uma página só da história. Mesma coisa, ele tem um canalzinho aqui acontecendo. Então, em gráficos curtos ou em gráficos longos, ele vai ter pontos de entrada. Essa é saber o quê? Identificar os pontos altos para poder fazer a venda ou os pontos baixos para poder fazer a compra. E isso vai acontecer a todo momento dentro do mercado. Vamos para o gráfico de 15 minutos. Vamos ver o que acontece no gráfico de 15 minutos. Se a gente puxar aqui, 15 minutos, o que está acontecendo aqui? Mesma coisa, a gente teve um impulso. A gente está tendo agora a correção. Dentro dessa correção, a gente vai identificar possíveis pontos de entrada. Ou, se a gente quiser aqui... Puxar, puxar, deletar... A gente puxar aqui, de toda a região, onde ele reverteu, foi lá em cima da resistência, a gente consegue também puxar um canal mais longo. E aí, o que acontece nesse canal mais longo? A gente tem pontos onde está muito alto, região onde está muito alto, pontos onde está muito alto e pontos onde está muito baixo, que a gente consegue fazer compras também. E aí, a gente vai trafegando dentro dessa região. Simplesmente fazendo... Seguindo o que o gráfico está fazendo dentro de possíveis possibilidades. A gente vai seguindo a... A gente segue aonde o dinheiro está indo. Por quê? Os grandes operadores desse mercado, eles trafegam bilhões por operação. O que a gente faz? Nós somos os peixinhos que andam do lado dos tubarões, pegando os pedacinhos de carne que sobram. Por quê? O pouco que esses grandes operadores, que esses grandes players perdem, é muito dinheiro para nós. Então, a gente aproveita para pegar esse pouquinho para nós. E agora, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Vou colocar um indicador, um indicador que mostra sobre compras e sobre vendas. Pode ser estocástico, pode ser... Pode ser o RSI, pode ser o MACD, enfim. São indicadores que mostram pontos de exaustão. Deixa eu ir para o gráfico mais um aqui, onde a gente vai conseguir identificar melhor. Por quê? Por quê? Não vou conseguir mostrar mais para trás. Mas, por exemplo, se a gente olhar aqui no marcador, essa região para baixo do tracejado, a gente chama de sobrevendido. Ou seja, tem vendedores sobrando no mercado. E a região de cima, a gente chama de sobrecompra. Ou seja, tem compradores sobrando no mercado. Não, Lucas, eu particularmente não uso indicadores. A gente pode colocar 10 operadores, 10 traders na mesma sala e os 10 terem análises diferentes das operações. Não existe um padrão A, é melhor indicador X, Y, Z. Cada pessoa define a sua estratégia e segue ela para poder fazer os seus níveis de operação. Não sei se eu consegui responder para você. Aqui eu só estou mostrando um dos marcadores. Só para mostrar aqui, depois eu mostro com outro indicador também. Aqui a gente tem uma região de sobrevenda. Aqui embaixo a gente tem uma região de sobrevenda. Ou seja, se a gente procurar aqui, fizer uma análise onde estava o preço no momento, aqui dentro da região de sobrevenda, onde ele teve a reversão. Exatamente nesse ponto específico aqui. Então, aonde a gente fez... Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aqui. Minha tela está pequena. Uma bolinha azul. Deixa eu mudar até a cor dessa bolinha aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Amarelo. Amarelo. Doutora, a cor desse... Indicador. Para o... Então, o que acontece? Nesse ponto alto aqui, o que aconteceu? Mesma coisa. A gente teve uma região aonde... aonde tinha compradores sobrando no mercado. Aqui, aonde estava esse ponto anterior aqui, ele teve uma exaustão também, mas não foi suficiente. Mas, de toda forma, mostrou aqui. O gráfico ia descer. Tudo que sobe e desce. Tudo que desce e sobe. Mas, por exemplo, nesse meio... No meio da tendência aqui, eu não faço a entrada. Então, a gente tenta encontrar os pontos mais altos e os pontos mais baixos para poder fazer as operações. Certo? E aí, vamos procurar outro ponto aqui. Aqui embaixo, ele não foi lá no fundo do canal. Aqui, ele estava sobre... Aqui embaixo, por exemplo. Ele está sobrevendido, mas ele não foi no fundo do canal. Aqui, ele está próximo da região de sobrevenda, mas ele também não foi lá no fundo do canal. Aqui, ele está na região de sobrevenda, não foi no fundo do canal. Aqui em cima, ele foi lá em cima, na sobrecompra. Aí, aqui, a mesma coisa. No topo do canal, região de venda. Aqui embaixo, a mesma coisa. Vou chegar para cá. Aqui embaixo, a mesma coisa. Ele foi lá no fundo do canal. E aqui, região de sobrevenda. Aqui de novo, foi lá no fundo do canal. Região de sobrevenda. Poderia ser, por exemplo, uma outra zona de compra. E agora, o que está acontecendo? Ele não foi lá no topo do canal. Embora aqui em cima, ele esteja em uma região de sobrecompra, aqui, ele não está lá no topo do canal. Então, você tenta pegar os topos e os fundos para fazer compras melhores. E aí, vamos aqui embaixo de novo. Aqui, ele está lá no fundo, na região de sobrevenda. E aqui, ele está na região do fundo do canal. Para operações mais longas, para operações mais curtas. Poxa, mas esse aí é um gráfico de quatro horas. É uma operação muito curta. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Vou traçar de novo aqui para poder mostrar para vocês. E aí, por exemplo, o que acontece? Como que vocês identificam melhores regiões de sobrecompra, de sobrevenda, para poder fazer aquisição, colocar stop loss, enfim. Para fazer uma compra, vamos supor esses pontos de compra aqui. Onde que vai ser, onde que eu vou posicionar meu stop loss? E aí, eu não estou falando de gestão de risco ainda. O meu stop loss vai ficar abaixo da reversão. Nesse ponto aqui. Então, nesse caso aqui, se eu fosse entrar nessa terceira onda aqui, meu stop loss estaria com 83 pips. 80 pips. E aí, o que que eu gostaria de alcançar? Fazer uma operação no mínimo, um para um. Ou seja, um de perda para um de ganho. Ou seja, se eu quero perder 80 pips, eu quero ganhar também 80 pips. E aí, por exemplo, é identificar no gráfico o possível ponto onde tem aqui uma região de suporte e resistência. Vamos ver o que a gente tem aqui para trás. O gráfico, o gráfico, ele não tem comportamento aqui para cima. A região mais próxima onde ele teve nessa área aqui, foi em 2016, foi em fevereiro de 2016, e aqui em dezembro de 2016. Então, assim, tem muito tempo que ele não baixe nessa área aqui em cima. Então, ele vai ter que fazer um esforço muito grande para poder chegar nessa valorização aqui onde se espera. Então, possivelmente, a gente não vai ter uma compra muito forte aqui nessa área. Pelo menos eu, Thiago, não identifico essa possibilidade. Pode acontecer? Pode. Eu, particularmente, o que eu esperaria? Ele chegar numa região, é uma região de, uma região no topo do, chegar numa região aqui no topo do canal, aí pegar uma boa venda dentro da possibilidade. Por quê? A gente sabe que ele tem mais força para poder descer, mais força para poder descer do que para subir. Mas, de fato, qualquer coisa pode acontecer com o gráfico dentro do mercado. Deixa eu botar aqui que tem as pessoas que estão fazendo agora. Beleza. Então, assim, gente, o que eu queria mostrar para vocês? A gente lê a história dos gráficos simplesmente identificando zonas onde compradores e vendedores têm dificuldade de se passar. Basicamente, é isso que eu faço. É assim que eu faço as minhas operações dentro do mercado. Ok? E aí, gestão de risco fica para uma próxima aula ou entre na universidade onde mostra para vocês aí onde tem a questão da gestão de risco, como é que você equilibra o volume de operações. Por exemplo, eu, Thiago, não arrisco mais do que 3% do meu capital nas operações. Eu faço uma gestão de risco bastante adequada. Se eu tenho operações mais longas, eu vou diminuir o tamanho do lote da operação. Para tudo isso, para quê? Proteger meu capital e eu ter mais oportunidades de acertar nas operações e, consequentemente, ter maiores níveis de lucratividade. Detalhe, eu tento entrar em operações com no mínimo um para dois. Ou seja, um de perda, se for que eu coloquei 50 pips de perda que eu identifiquei a possibilidade de 50 pips de perda, eu quero ter 100 pips de ganho. Ou seja, se eu tenho a minha gestão de 3% de risco, eu quero arriscar perder 3% do meu capital na operação para ganhar 6%. Só que isso pode acontecer em algumas horas, pode acontecer em alguns dias. 6% a gente está falando de ganhar o equivalente a 12% há 12 meses, há mais de 12 meses a quantidade que a gente ganha em uma poupança e é possível nesse mercado. Por quê? existe volatilidade, ou seja, o mercado, o dinheiro nesse mercado ele está se movimentando. E aqui, só para mostrar para vocês o real. Vamos aqui num gráfico curto para vocês poderem ver melhor. Por exemplo, deixa eu ver um gráfico melhor ainda para vocês identificarem mais ainda. No gráfico do real nós temos várias regiões aqui onde a gente vê que o gráfico ele está pulando. deixa eu pegar o marcador aqui. Aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo. Aqui para trás, por exemplo. Enfim, o que isso quer dizer? O real ele não consegue acompanhar a volatilidade o quanto o mercado se movimenta. Por isso que é uma moeda fraca lá fora. Então, por isso que o volume de rentabilidade que a gente tem aqui no Brasil é tão baixo. E quando a gente descobre que a gente consegue ganhar mais lá fora, o mundo está a um clique de distância. Com um clique no celular a gente consegue importar um container da China, literalmente. Então, se a gente observar, por exemplo, um gráfico do euro dólar que é o par de moedas mais negociado do mundo, vou apagar todos os desenhos. Se a gente aumentar o máximo gráfico possível, a gente não tem espaços sobrando no mercado. A não ser quando o mercado vai abrir que aí existe uma possibilidade de variação, porque está todo o mercado fechado e ele pode pular. Então, assim, lá fora tem volatilidade o suficiente para a gente poder ganhar muito dinheiro. Estou falando aí de 5, 10, 15, 20, 30% ao mês no mercado financeiro internacional, operando várias de moedas. E no mercado de criptomoedas, para quem não gosta ou para quem acha que é bolha, criptomoeda é o futuro do dinheiro, a gente não tem mais volta. Todos os grandes negociadores do mundo já estão nesse mercado. a gente consegue operar nesse mercado também. Algumas pessoas conseguem fazer até 30, 50% ao dia nesse mercado, operando em alto nível, mesma coisa que os grandes players fazem. Lembrando que os bancos já operam nesse mercado com o nosso dinheiro que está parado na poupança e repassa para a gente 0,3, 0,4% ao mês. Isso não é justo. Aqui a gente ensina as pessoas a operar nesse mercado com alto nível de produtividade com as mentorias internacionais e para quem tiver dúvidas pode chamar, pode perguntar, a gente está à disposição, eu vou abrir aqui uns 5 minutinhos para a gente poder bater um papo. Faz análise do GBP-USD. Cirino, o objetivo aqui não é fazer análise para vocês fazerem entrada no mercado, mas vamos dar uma olhada aí. Mesma coisa, eu não sei qual é o tipo de operação que você faz, sempre comece fazendo suas análises do gráfico maior para o gráfico menor. Então, identificando no gráfico mensal, a gente vê que há uma tendência de baixa, mas que outras formas a gente pode utilizar para identificar uma tendência de baixa? A gente vê, por exemplo, topos mais baixos que os topos anteriores, ou fundos mais baixos que os fundos anteriores. Aqui o mercado ainda está no movimento, a gente não consegue definir. E aí a gente faz marcações de suporte e resistência nas regiões mais próximas, que são regiões onde os compradores e vendedores estão brigando. Deixa eu ver lá para trás aqui o gráfico, ver se tem mais alguma região importante. Então, a gente tem essas duas regiões próximas no gráfico mensal, no gráfico semanal. Mesma coisa, a gente vai identificar possíveis regiões onde os compradores e vendedores estão brigando. a gente vê aqui essa região, a gente vê aqui essa região, que a gente pode identificar aqui como toda essa região, ou se a gente quiser traçar, por exemplo, um retângulo, a gente consegue identificar como dessa forma também. gráfico diário. Mesma coisa, gráfico diário, a gente vai identificar regiões de suporte e de resistência. Onde é que são? As regiões onde o gráfico está parando mais vezes, está passando mais vezes. A gente vê essa região aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui de novo. O que acontece quando ele bate duas vezes? Vamos lá, a gente consegue identificar um canal sendo formado. daqui já dá para ver. A gente vai treinando nossos olhos para isso. O que aconteceu aqui? Fundo, fundo, topo, topo, fundo. Mesma coisa, a gente vai trafegar, vai achar o fundo da operação para fazer para fazer a compra. Então assim, o gráfico ele é fractal, ele vai se movimentar em ondas. Tem teoria de ondas de élite na universidade também. Então é interessante a gente pegar o ponto mais fundo ou o ponto mais alto. Vamos colocar o indicador aqui para ver o que está acontecendo. RSI. Indicador de força relativa. Mesma coisa. Vamos ver. Vamos ver. aqui, o que acontece aqui? Região de sobrevenda. Região de sobrecompra. Região de sobrevenda. E assim vai, gente. A gente segue o mercado para onde ele está indo e aproveita as oportunidades. Gráfico de horas. Vamos lá. gráfico de quatro horas. Eu, particularmente, prefiro operações mais longas. Por exemplo, no gráfico de quatro horas a gente já consegue identificar uma outra região aqui. Sobrecompra. Está sobrando comprador no mercado. Então ele já bateu na região aqui. O que pode acontecer? O gráfico vir para a região de baixo. Até que ele consiga passar a região e subir ou passar a região e testar novamente e descer até a próxima zona de conflito. Nesse momento aqui eu não entro em operação. Está num gráfico mais longo. Ah, e no gráfico mais curto? Vamos ver o que tem no gráfico mais curto. Eu, particularmente, eu faço operações mais longas. Por quê? Porque é o meu perfil de operação. Vou puxar aqui. Aumentar o tamanho do gráfico. O que está acontecendo aqui? A gente acabou de ter um impulso. Vamos lá. Vamos identificar aqui. Impulso. Correção. Continuação. A gente está começando um novo impulso aqui. A gente não sabe o que vai acontecer. Depois do impulso a gente faz a entrada. Ah, mas e se puxar mais longo? Dá para fazer? Dá para fazer também. Tudo vai da sua análise estratégica. O quanto tempo você quer ficar na operação. O quanto você pode expor da sua carteira. Vamos aqui no gráfico pequenininho de 15 minutos. de 5 minutos. Não consigo mostrar para vocês. Então, canal em cima e canal de baixo. Lembrando aqui, ele rompeu essa linha de tendência branca de trás aqui. Vamos medir aqui o que aconteceu. Topo do canal. Fundo do canal. Aqui, fundo do canal. Fundo do canal. O que aconteceu aqui? Subiu. Certo? Subiu. Topo do canal. Topo do canal. Depois ele desceu. Não foi até o fundo do canal. Subiu de novo. Aqui, sobrecompra. Topo do canal. Outro ponto de venda. Aqui embaixo. Foi lá no... Foi lá no... Na região de sobrevenda, mas não foi no fundo do canal. Continuou descendo, continuuou descendo, continuuou descendo. O que aconteceu? Fundo do canal. O que aconteceu no fundo do canal? Região de sobrevenda. Aqui, região de sobrevenda. O que a gente faz? Compra. Bateu no topo do canal? O que a gente faz? Venda. Aqui, região de sobrecompra. Agora, ele está no fundo do canal. O que acontece no fundo do canal? Ele tende a reverter. Agora, nesse caso, ele está andando de lado. Tem que identificar. Nesse momento, houve um impulso. Durado 5 minutos. E acontece? Os três formas de movimento que a gente tem. Impulso, impulso, correção, continuação. Então, ele pode tanto continuar, romper aqui, ou ele pode simplesmente haver, fazer uma reversão e subir novamente até o topo do canal. Certo? Quem está perguntando? Chegou a notificação da Cuvéria, execução de mercado. Stop 1,30. Take Profit 1,29. Vamos ver aqui. Com sua experiência, o que me diz? Vamos lá. O cara que chegou aqui... o Cuvéria. Deixa eu puxar aqui. GBP-OSD. Legal, chegou agora há pouco. Legal. Vamos ver. Vamos fazer a marcação aqui na operação. Céu, vem da execução 1,29, 7,4, não. Beleza. Aqui, fechar. Mas, chegou... Eu ouvi tocar aqui, Lucas. Eu só não tinha olhado no celular. Mas, vamos ver aqui. Legal, bacana. Lembrando que a gente está numa tendência de baixa, a gente não tenta entrar contra a tendência. Ok? Então, entrada da operação. Vamos só marcar aqui para ficar mais fácil. Entrada 1,29, 1,29, 7,4. 1,29, 7,4. O stop 1,30, 49. E o take profit 1,29, 1,29, 12. Perdão, a gente é venda. Vou confirmar aqui. 1,29, 1,29, 7,4, 1,30, 49 e 1,29, 12. Vamos lá. Legal, bacana. Aqui é o seguinte, eu, Thiago, eu, Thiago, eu não entro em operações aonde tenha mais perda do que ganho. Aqui ele está com 60, 60 pips aí de alvo. Espera aí se o meu caduto está errado aqui. Deixa eu ver se a gente. Isso mesmo. Então aqui, ele está me mostrando aí 75 pips de stop para 60 de ganho. E eu entro em operação, risco, 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 risco ganho, no mínimo, 1 para 1. Então aqui, esse 0,8 aqui, opa, esse 0,8 aqui, ele tem que estar no mínimo 1,0. Ou seja, se eu aumentar aqui, ele teria que estar no mínimo que esse alvo. 1,0. Risco benefício aqui. Eu, eu, Thiago, eu não entro em operações. Ah, deu lucro, beleza, beleza gente. Cada um faz a sua escolha de proteção e gestão de risco. A minha gestão de risco é muito adequada. Eu não entro em operações com menos de 1 para 1. O ideal para mim é no mínimo 1 para 2. 1 de perda para 2 de ganho. Então eu particularmente não entro. Nesse canal pequeno aqui, ele está fazendo a correção, obviamente ele pode descer, ele pode descer, retestar e depois dar a continuação. Neste caso aqui, se ele romper, no reteste, no reteste, eu posso entrar com o stop loss curto aqui. Stop loss para 60. Então, nesse caso aqui, considerando um reteste, até 25, até 30 pips para cima, eu entraria. A de stop loss. A gente está falando uma margem segura acima da região de correção. O alerta é para swing. É, justamente, Breno, mas eu, Thiago, eu não entro com operações que tenham risco-benefício menor que 1 para 2. 1 de perda para 2 de ganho. Então vai de cada pessoa. ok? Então, seguindo essa orientação aqui que eu estou desenhando para vocês, eu, Thiago, eu não entro. Mas vai de cada pessoa. Eu acredito bastante na empresa, mas eu, Thiago, eu tenho a minha gestão de risco adequada de acordo com o que eu acredito. Eu prefiro não arriscar meu dinheiro dessa forma. Ok? Detalhe, se eu fosse para entrar nessa operação, eu não entraria aqui. Não entraria aqui em cima. seguindo a tendência de baixa, a gente entra vendendo o mais alto possível. Ok? Aqui a gente está vendendo baixo, eu entraria vendendo alto. Qual a diferença entre swing trade e day trade? Estou nela desde lá de Rio. Beleza. Parabéns, Luri. Ô, Matheus, seguinte, cara, swing trade são operações mais longas, pode demorar aí mais de um dia, semanas, ou até meses, às vezes. Eu já fiquei em operação aí com mais de mês. Ok? O day trade, cara, é uma operação que vai acontecer dentro do mesmo dia. Você abre e fecha a operação dentro do mesmo dia. Ok? Alguém tem mais perguntas? E tem o scalp também, que são operações diminutas. Perguntas, perguntas, perguntas. Deixa eu ver quem é que está online aqui. eu vou destravar o... Vou desmutar vocês aí, para quem quiser falar alguma coisa. Fica à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? não tem nada, só tem barulho. Deixa eu ver aqui, chat. Mas o swing é para quem tem mais capital alto? Não, Lucas. Você vai adequar o tamanho da sua operação de acordo com o tamanho da sua banca, tá? Olha lá na universidade, na parte de gestão de capital que você vai fazer gestão mais apropriada das suas operações. O que eu acho das opções binárias? Cara, opção binária é legal, cara. É uma dissidência do trade, do forex, do mercado de câmbio. Existem algumas corretoras de forex, de opções binárias, que tem operações em mais de 200 países. É legal, cara. O risco é mais alto, tá? Para quem não tem conhecimento, não entre, tá? Porque aqueles que não tem conhecimento e entram nesse tipo de operação, estão jogando como aposta, tá? Literalmente, deixa eu sair aqui e ver vocês. Estão jogando literalmente como aposta, tá? E aqui a gente não faz aposta, a gente entra em operações com estratégias. A empresa, ela tem um produto exclusivo para alertas de opções binárias que chegam no nosso celular e também tem um produto de aulas ao vivo com operações de opções binárias, tá? Então, pode-se dar a sorte de fazer aí 5, 10 operações durante a aula de uma hora ou não tem nenhuma operação, ter ganhos ou ter perdas, mas enfim, são análises técnicas e estratégicas do mercado, tá? Não entre em operações de opções binárias sem saber o que você está fazendo, isso não é aposta, ok? Perguntas? Pessoal? Mais alguém tem perguntas? Para um scalper eu analiso o gráfico de quantos minutos? Cara, geralmente 5 minutos até 15 minutos. Tem gente que analisa de 1 minuto. Por exemplo, para opções binárias, às vezes eu faço operação 1 minuto, analisando o gráfico de 1 minuto e às vezes eu faço a operação analisando o gráfico de 15 segundos. Minhas scalps no mercado de forex, propriamente dito, eu faço análises em 5 e em 15, tá? Havendo um confronto, uma identificação aí de entrada, em ambos os tempos gráficos eu faço a entrada. Eu particularmente não opera a scalper, tá? Aqui a opera a scalper é minha esposa, então eu deixo mais para ela, eu aprendo muito com ela porque ela é muito boa de scalper, mas as minhas operações são mais longas. É porque eu não quero ficar preso na tela também, né? Eu uso a empresa mais para aumentar meu nível de produtividade. Fala um pouco sobre o Twin Trade, Francisco. Francisco, cara, o Twin Trade você dividia a sua operação, vamos lá no gráfico, deixa eu abrir o gráfico aqui. Share. Deixa eu ver aqui, você acha o mais favorável você aprender primeiro binários ou forex? Qual o mais difícil para você aprender? Qual precisa de mais técnica? Forex e opções binárias são os mesmos níveis de análise técnica, tá? Matheus, não é com qual você vai começar. Primeiro, você começa pelo conhecimento, tá? Então vai para a universidade, estuda na universidade da empresa e lá você vai definir o que vai ser melhor para você. Você vai usar contas demonstrativas, aonde você se sentir mais à vontade, você vai seguir o seu caminho de aprendizado. Se eu entrei durante a mesma semana ou não tem problema. Rafael, eu opero várias semanas às vezes, tá? Eu não tenho amor por gráfico nenhum, eu não tenho amor por par de moeda nenhum, tá? Então eu vou operar aonde eu achar mais interessante para mim. Bom, vocês já devem estar vendo a minha tela de novo aí. Deixa eu voltar na pergunta aqui. Francisco perguntando sobre o TwinTrade. Beleza, vamos lá. fechar o chat. Cara, o TwinTrade nada mais é do que você dividir o tamanho da sua operação, tá? O tamanho da sua operação de acordo com o que você vai identificando no gráfico. Vamos supor que você, que a sua sugestão de risco aí é de 001 para cada 500 dólares, tá? E você tem mil dólares de operação. Você identificou que o tamanho do seu stop loss, você permite entrar aí com 002, você abre aí duas ordens 001, se você identificou dois alvos, tá? Colocando um alvo, um alvo na metade da operação, um 001 na metade da operação e outro alvo no próximo alvo da operação. Então assim, não tem muito segredo não. Divide o tamanho do lote que você está entrando, ok? Ou se você entrou com 002, você consegue fechar parcial 001, entendeu? Aí vai da sua estratégia de operação, porque tem corretoras que cobram por operação que você abre, tem corretoras que cobram pelo tamanho do lote que você está abrindo. Então, por exemplo, eu, as minhas operações são em contas comissionadas, ou seja, são contas SN, eu vou pagar por cada operação que eu abrir um preço fixo. Então eu prefiro abrir menos operações possíveis com um lote mais alto, entendeu? E aí eu vou fechando parcial ao longo do processo. perguntas? Não sei se eu consegui responder bem a pergunta aí, mas estou à disposição. Bom, se ninguém mais tiver pergunta, eu vou encerrar por aqui, já foi uma hora no mercado para ir, Breno Linhares. No mercado de criptomoedas há algumas diferenças significativas entre pares de moedas, acontece o mesmo no Forex? Sim, as variações acontecem, a diferença é que o mercado de criptomoedas tem mais volatilidade do que o mercado de Forex. Por quê? Porque é um mercado menor e tem grandes players operando nele. No Forex a volatilidade é grande, mas é porque tem muita gente operando no mercado. Rafael, a live está desde as 4h30, Rafael, estou perguntando quanto tempo a live está rolando. Estou gravando também, depois eu disponibilizo isso online para vocês. Entendeu, Breno? Então, criptomoedas e Forex, a gente vai fazer o mesmo nível de análise de gráfico, embora já tenha gente que opera criptomoedas criando novas ciências, novas teorias para esse tipo de análise e testando isso no mercado. Então, a gente está aguardando a validação, até porque o mercado de criptomoedas tem 10 anos, o mercado de Forex tem 30 para 40 anos e usa o mesmo nível de análise do mercado de ações que tem mais de 100 anos de idade. Então, há 100 anos a gente faz praticamente os mesmos níveis de análise de mercado. A diferença é que hoje a gente tem indicadores, tem a questão tecnológica que ajuda no processo. Dúdios? Valeu, Euro SD, o SDGPI são antagônicos. Eu vi isso de um analista do YouTube. Cara, assim, Francisco, a gente não é guru de YouTube, tá? Podem operar de forma diferenciada ou não? Porque é o seguinte, a gente faz análise em relação ao segundo par. Então, por exemplo, o Euro, se ele está ganhando força, o dólar está caindo. na relação dólar e iene é o seguinte, se o dólar está caindo é porque o iene está subindo. Então, se o iene estiver caindo é porque o dólar está ganhando força em relação, por exemplo, ao yield. Deixa eu explicar melhor para vocês isso daqui para não confundir vocês. se o SDJPYs. Aqui é o indicador, tirar marcações. Está ouvindo? Oi, estou ouvindo, pode falar. Estou falando? Sim, sim, é o Francisco. Oi, Francisco, fala, pergunta. Então, não sei se eu fui claro na pergunta, porque o comentário que eu ouvi foi que esses pares, no caso, eles seriam antagônicos. No caso, se o pa, euro, dólar, quando ele está subindo, geralmente o dólar e o iene estão caindo e vice-versa. Poderia ser uma forma de, entre aspas, duplicar o ganho, apostando quando um estiver subindo com tendência de alta e o outro vai estar fatalmente com tendência de baixa. Sim, vou explicar para vocês aqui. Vou no gráfico do índice para ficar mais fácil ainda. Então, como eu falei no início da live, o índice dólar é o índice que mede a força do dólar no mercado mundial. Aqui indifere se ele está subindo ou se ele está descendo, eu vou ser meramente pedagógico. Neste momento, deixa eu ver a setinha aqui, cadê? Neste momento, o gráfico do dólar está subindo. Ok? Está subindo. Isso quer dizer que o dólar pode estar subindo em relação às outras moedas. Ok? Então, vamos supor aqui, euro dólar. Euro dólar. O dólar não está conseguindo, deixa eu mostrar aqui ao contrário para vocês. Neste momento aqui, o dólar, ele está ganhando. A tabela não está aparecendo. Perdão, gente. Valeu. Deixa eu voltar aqui o chat. O chat está na frente. Share, share, share. Beleza. Obrigado. Então, é o seguinte. A gente tem o índice do dólar, certo? De xy. O dólar, nesse momento, ele está ganhando força, ele está subindo. Então, quer dizer que todas as moedas que tiverem contra o dólar, possivelmente, podem estar descendo. Então, vamos fazer essa análise. Então, o dólar está ganhando força no mercado internacional. A gente vem, por exemplo, aqui, euro dólar. Euro dólar, o euro, o euro está perdendo valor em relação ao dólar. Quer dizer o quê? Ele está caindo, o euro está caindo em relação ao valor do dólar. Por quê? De xy está crescendo, certo? Vocês conseguem entender isso? E aqui, o SDJPY. Exatamente. Contrário. Agora, ele começou a cair, mas se a gente observar toda a história aqui dos últimos dias, o dólar está ganhando valor em relação ao dólar, ao iene. Entendeu? Ou seja, o dólar está aumentando e o iene está descendo em relação ao valor do dólar. Aqui, ao contrário. O euro, ele está caindo em relação à alta do dólar. Ok? Vocês conseguiram entender isso? Deu para entender? O que faz uma moeda cair ou subir? O Mario Bolt, o que faz uma moeda cair ou subir? Mário, cara, são diversos fatores, compra e venda de capital no mercado, operações financeiras dos bancos, operações financeiras dos países, operações financeiras dos importadores e exportadores, especulação de mercado. Então, a teoria é sustentada. Sim, Matheus, está certo, cara. Mas não necessariamente vão seguir o mesmo rumo, depende da força de uma moeda em relação à outra. Podem ser, o Mario, também podem ser notícias. Vou dar um exemplo para vocês. O Trump assumiu os Estados Unidos, para mim ele era um banana que ia arrebentar com a economia dos Estados Unidos. Só que eu mordi a língua, ele está melhorando todos os índices econômicos do país, de longe. O cara está fazendo um trabalho muito bom. E aí, o Trump, ele falou recentemente que ele queria baixar mais a taxa de juros dos Estados Unidos para diminuir mais a inflação. E aí, veio o presidente do Fed, o Federal Reserve, o Colin Powell, acho que é Colin Powell, não, esqueci o nome dele, Powell, alguma coisa Powell. Ele falou, não, a gente quer aumentar a taxa de juros porque a gente quer ganhar mais dinheiro, tipo isso, sacou? Aí, o dólar foi lá embaixo. Então, uma notícia, um anúncio no comércio pode influenciar N fatores. O que apareceu aqui? O que é isso aqui? Eu não entendi, gente. O que foi a pergunta? Continuando, Mário, por exemplo, em setembro do ano passado, o Kim, presidente da Coreia do Norte, mandou o míssil nuclear por cima do Japão, cara. Todo o mercado da Ásia e da Oceania caiu, tá? Então, então, notícias também influenciam bastante. E especulações de mercado? Agora, Francisco, tem pares influenciados pelo dólar também? Tem, tem sim, Francisco. Agora é o seguinte, cara, o dólar está sem muito poder no mercado internacional, tá? Porque o preço do barril está muito barato. Então, enquanto ele estiver muito barato, não vai ter muita influência no mercado internacional, ok? Segundo o que me disseram aqui, me passaram de informação, quando ele passar de 100 dólares, talvez volte a, volte a, 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 a ter valor relevante. Tanto é que hoje as notícias que tem no mercado, né, em relação ao dólar, são, tem, tem, tem tido muito pouca, tem gerado muita pouca volatilidade no mercado na hora que saem as notícias, ok? Pode falar, Mario, pergunte aí, para eu explicar a sua pergunta. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Opa, então, a minha pergunta foi o seguinte, teve um dado momento que tu colocou uma linha de análise, né, que, onde tu informou que é o momento onde tem muitos compradores e quando tá embaixo muitos vendedores, não é isso? Isso. Essa relação que eu não entendi direito, o que faz o, o, a moeda ter muitos vendedores ou ter muitos compradores, isso que faz a moeda cair ou subir? Também, também. Oferta e demanda, cara, por exemplo, tem, deixa eu pensar um negócio aqui, quando um supermercado tem um estoque muito grande de cerveja, por exemplo, tá sobrando cerveja e tá próximo do vencimento, eles tentam fazer o quê? desnatamento de estoque, ou seja, soltar os produtos o mais rápido possível pra que, pra que, é, consiga eliminar o seu estoque, com isso ele vai colocar o preço mais baixo pro poder da saída, né, ou, por exemplo, tem escassez de um produto no mercado, vamos supor aqui, você quer comprar, é, deixa eu pensar aqui, você quer comprar água no deserto e tá faltando pra você beber, né, então, o preço ele tende a subir, por quê? Tem muita gente comprando e pouca gente tendo disponibilidade pra vender, então os caras vão vender mais caro pra poder ter o melhor volume de lucratividade, então, oferta e demanda, isso aí é macroeconomia. A gasolina na greve dos caminhoneiros, isso aí, Breno, obrigado. Se bem que foi especulativo, tá, tinha muito posto com gasolina aí que os caras estavam segurando só pra poder aumentar o preço. Isso aí, dados do Ministério Público Federal. Mas é isso aí, gente, mais perguntas, senão a gente pode encerrar, porque já foi quase uma hora e meia. Mais alguém? Posso encerrar? Bom, acho que é isso. Obrigado, então, pra quem esteve aí, aqueles que são convidados da, convidados aí das apresentações dos nossos colegas aí, entrem em contato com as pessoas que encaminharam vocês aí pra essa aulinha aí de análise e espero ter tirado todas as dúvidas, pra quem tiver dúvidas a mais aí, pode me chamar lá no Instagram, tá, a gente troca uma ideia de boa, não tem, só me fala quem que enviou vocês aí pra gente poder encaminhar depois. Meu Instagram é ThiagoCoutoAG, Thiago com TH, ThiagoCoutoAG. Chama lá, segue lá, manda pergunta e a gente está à disposição pra ajudar vocês, tá, entendam que qualquer pessoa, independente do grau de instrução acadêmica, vivencial ou profissional, podem entrar nesse mercado aí com um pouquinho de estudo, seguindo as orientações da empresa aí, podem, podem chegar aí a um nível de vida com mais liberdade financeira, liberdade geográfica e mais qualidade de vida, vamos dizer assim, tá bom? Obrigado pela presença de vocês aí e até a próxima. Até logo, um abraço. Tchau.